Olá, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão por aqui? Estamos bem, graças a Deus, fazendo aqui as encomendas. Espero que vocês também estejam crochetando bastante por aí. E o vídeo de hoje, gente, é pra mostrar essas duas bonecas aqui que eu fiz, ó, a encomenda. Olha que linda! É em milha. Então, essa receitinha aqui é padrão minha mesmo. Eu fiz, é... Elaborei ela através de umas outras receitas que eu tenho aqui no canal. Fiz adaptações. O vestido dela, gente, não sai, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. É... Eu fiz o vestidinho. E depois eu costurei nela mesmo aqui, ó. Ele não sai o vestidinho. Mas se você quiser fazer com o modelinho que abre aqui atrás, pode fazer também. O cabelinho dela é todo de lã. Fiz uma peruquinha. E fui colocando fio a fio aqui, ó. Olha que graça que ficou. A outra bonequinha também, gente, é a mesma... Da mesma forma. Claro que cada uma fica com um jeitinho diferente, né? Dá pra ver que essa aqui tá um pouquinho diferente dessa. Até mesmo o vestido, ó. Esse vestidinho aqui eu fiz com... É... Cleia duplo. E o amarelo no charme. O vermelho Cleia duplo e o amarelo charme. Esse aqui eu já fiz... É... Todo com... O charme, né? E já ficou um pouquinho diferente. Mas a receita é a mesma. Algumas adaptações aí bem variadas, mas... Olha que linda que ficou, gente. E os olhinhos, né? Vocês já sabem. Eu uso o olhinho de trava de segurança. Esse aqui é o número 12. Elas ficaram com... É... 30 centímetros de comprimento. Com um tamanho muito bom. E é isso, gente. Eu confeccionei elas todas com o fio amigurumi, né? O corpinho base. O cabelinho de lã. E o vestidinho com charme e linha Cleia dupla. Usei a agulha número 2 aí pra estar confeccionando. E ela vai para uma querida lá do Rio de Janeiro. Vai para uma cliente lá do Rio de Janeiro. Ela encomendou as duas. E eu vou estar embalando aqui. Já vou estar enviando. Hoje é segunda-feira. E eu já vou estar aqui preparando essa encomenda para ser enviada. E aí? O que vocês acharam? Se vocês gostaram, deixem o like. Compartilhem, né? Para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal. Meu muito obrigado a todos vocês aí. Pelo carinho. Pela atenção de todos. Não esquece de deixar aquele super like. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.